Bom pessoal, vou pedir mais uma vez para vocês que ao assistirem o vídeo se inscrevam no canal ou curta o canal, até serve como incentivo para mim fazer mais vídeos, que pessoal geralmente vêem os vídeos e não se inscrevem, enfim, se fosse um monte de besteiras, de baboseira, teria mais inscritos, mas já que é para ensinar conhecimento, ou passar conhecimento as pessoas não ligam muito em se inscreverem. Bom, falar sobre máscara aqui, a gente está, aliás, nós estamos diante de uma pandemia, diante de um risco biológico e eu vejo alguns imbecis, que são imbecis o cara falar, falar que só deve usar máscara quem está doente, porra, isso é uma imbecilidade, cara, se é risco biológico, aliás, o cara não sabe nem definir o que é risco, isso que me deixa mais indignado, mas é aquele negócio, não se discute com um tolo, não é? Então pessoal, o negócio é o seguinte, você tem que usar máscara, mesmo estando bem, sem os sintomas, você tem que usar máscara, porque você só contrai o vírus se você estiver sem máscara, sem óculos, sem proteção, aí você com certeza irá contrair o vírus. Então o cara que falar para você que você não deve usar máscara é um imbecil, é idiota, porque não pede para ele se expor, tem um pessoalzinho, uma demagogia barata que esses caras, esse pessoal ouve, em vez de procurar se informar, não tem uma opinião técnica, o cara fala as coisas só porque ouviu, cara, não existe isso, mesmo sem os sintomas, você tem que usar máscara, lavar as mãos, manter a higienização das mãos, enfim, se cuidar, trabalhar na preventiva, na prevenção, porque o vírus é invisível, mas se você estiver protegido, com certeza você não irá contrair, se você não tomar as medidas preventivas, corretivas, você irá se contaminar, então quando você encontrar um imbecil desse, você fala, um técnico de segurança que estudou para caramba, está sempre se atualizando, passou essa informação para mim, tá bom? Curta lá o canal, um abração. Curta lá o canal.